Bolsa Social Universitária está disponível no site da Unicerrado, assim como explica o presidente da Comissão de Bolsas, o Elton. A Bolsa Social da Unicerrado, também conhecida como Bolsa FESG, é uma bolsa que se destina a alunos carentes, cujo núcleo familiar tem uma renda não superior a seis salários mínimos mensais, sejam residentes em Goiatuba e estejam regularmente matriculados em alguns dos nossos cursos de graduação, exceto o curso de Medicina. Como é uma Bolsa Social, o aluno, uma vez selecionado, é feito um processo de seleção mediante um edital público, uma vez selecionado, o aluno vai ter que cumprir uma contrapartida de 20 horas semestrais, que ele pode fazer em projetos sociais, projetos de extensão da Unicerrado, projetos de pesquisa, cursos, doação de sangue, contrapartida também junto à justiça eleitoral, etc. Esse processo seletivo das bolsas, que começa agora, na segunda-feira, dia 6, e vai até o dia 10, inscrições feitas pelo protocolo da Unicerrado, o edital já está disponível, nós vamos estar oferecendo 150 bolsas, 100 bolsas para os alunos cujos cursos têm um valor acima de R$ 500, e 50 bolsas para os alunos cujos cursos têm uma mensalidade inferior a R$ 500.